Numa noite serena e escura Onde em silêncio juramos amor Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música A Lua é Testemunha, do Cascatinha e Ana É uma música gravada também por vários artistas, mas é uma música legal É uma música muito fácil de aprender, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música, feita aqui no tom de sol maior A Lua é Testemunha, Cascatinha e Ana Eu estou fazendo ela em uma versão mais atualizada agora Depois eu vou mostrar a maneira como é a original Mas eu vou primeiro fazer a videoaula da maneira mais que se fosse tocar hoje Tem que ser mais ou menos uma versão mais atual Porque é uma versão mais... Mas quem gosta de tocar na versão antiga ainda, também pode tocar A introdução é a mesma, o que muda é a velocidade Ela é mais lenta e o som, os timbres é diferente, tá bom? Mas agora vamos lá A videoaula, então começa aqui A videoaula, então começa aqui Ok, muito fácil, né? Aqui na mão esquerda a gente pega o Sol, o Ré e o Dó Pode olhar no começo da música, a hora que a gente fez a troca Para saber as notas de onde trocar Mas é bem tranquilo, eu pego o Sol dessa forma aqui O Ré e o Dó, então é muito fácil tocar Agora é só você praticar ela aqui dessa forma aqui Eu estou usando o trompete, né? E aqui o ritmo eu estou usando 170, o tempo dele É um ritmo de valsa, né? Mas agora vamos mudar para a versão Para a versão original Original seria aqui Aqui vai um violino, né? Um violino E aqui é o ritmo da valsa Até eu deixei a mesma Só o mais lento Então pode ver que O que muda na verdade aqui é o timbre E o tempo um pouco mais lento Mas também fica bonito Porque na verdade os próprios timbres de hoje Também já não são mais aqueles timbres antigos São um timbre mais atualizados, né? Com sons diferentes Então ela também fica bonita, né? Com o violino original, tá? E aqui a introdução é a mesma A única diferença que o final Antes da gente fez duplo, né? E aqui é uma teclação Essa é a única diferença Mas enfim É a mesma Mesmo sistema aqui Tá ok? Não dá para aprender Pode escolher o timbre Que você quiser usar O tempo, né? Porque hoje em dia Você toca as valsas Tudo mais rápido em baile, né? Então tem que ser Eu prefiro tocar na versão Mais atualizada Para ficar mais rápido Para o pessoal dançar, né? Ok? Mas é você que pode decidir Então essa é a videoaula de hoje Então essa é a videoaula de hoje Então essa é a videoaula de hoje